Fala meus bacanos, beleza? Bem-vindo a Armadeira Nelly, eu sou o Renan Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente na volta da redação, como estou vendo Hoje fazendo o Jus, o escritório é na praia e eu não sou da sua Laia não Vamos falar alguns temas e também voltar a fazer vídeo, né? Que afinal, desde a treta do Crush and Roll contra os Otakus, que está em pauta também A gente não faz nada, então roda a vinheta! Tá, galera, como está ventando muito, espero que aqui o microfone ajude, né? Está foda da câmera focar E aí também já esperei alguns temas Fiz um rabisco de um dos temas que vocês não vão identificar, né? Ficou esta menina, agora o Garranchão E vamos começar falando da treta dos Otakus ao Scratch and Roll Teve aquele vídeo, foi um dos últimos vídeos Teve uma boa repercussão aqui no canal e tudo mais Agradeço a participação de vocês No vídeo foi legal, teve muitos pontos de vista interessantes Teve comentários bem feitos, às vezes uns comentários que talvez assim Não foi muito bem inscrito, mas deu para entender a ideia Teve comentário que as pessoas não sabiam o que iriam dizer Ou só tentou lacrar em vão, mas Agora, depois do que? Umas três semanas, vamos jogar aí um mês Depois que o Crush and Roll fez tudo isso O que a gente começa a ver? Os sites estão voltando ao ar Eles estão, pelo que falam, realmente pelo que falam porque eu não fui verificar nada Eles estão voltando com um acervo aos poucos E aí fica uma reflexão Serviu para que então o Crush and Roll fazer esse ataque? Parece que não teve um foco Se a ideia era derrubar os lugares por causa do direito que eles têm Ok, eles estão no direito deles de fazer isso, mas Qual foi o propósito então no final? Porque o serviço continua o mesmo A gente não vê possibilidade de mudança As mídias sociais deles, como eu falei no vídeo Segue só falando dos próprios animes para fazer algum meme E a gente não vê evolução no tocante ao serviço Então, o que eu disse lá no vídeo sobre o que eles poderiam melhorar Mantenho e realmente espero que eles melharem Porque a pirataria, nesse caso, ele está mostrando como é que é o modelo de negócio Do negócio chamado streaming de anime Por incrível que pareça, né? E vocês? Vocês notaram alguma diferença? Tinha algum site que vocês frequentavam? Ele voltou? Piorou? Melhorou? Comenta aí, galera É interessante isso Um outro tema também polêmico É a questão da ROX versus a VIVICS e SPORTS O time dos moleque da ROX Contra as minas Em que gerou muita discussão E até estava meio ruim receber de falar disso Porque geralmente As minas gostam muito de colocar Se você é homem e está falando do assunto que envolve mulher Seu argumento não vale Tipo, não é bem assim, né? Se você for escroto Ou seja, independente do seu sexo Aí realmente não dá para a gente Devar em consideração o que você disse Que não foi nenhuma opinião, né? Foi só escrutiço Então, eu vejo aí É um torneio E em esportes Eu não vejo que é necessário ter realmente uma divisão Masculino e feminino Porque é algo mental Se você se separa Você quer dizer então que A capacidade de cada um é diferente Não é comum, por exemplo, em esportes físicos Porque, óbvio O físico dá uma diferença Aí rola aquela zoeira Que é excessagem ou não Também é discutível Óbvio Que às vezes se é pro a desmerecer Não vale a pena Que as minas jogam mais suporte Que em teoria suporte é fácil O que eu digo em teoria? Cara Em MOBA Acho que duas posições Não vou achar não, né? Pela minha experiência As duas posições mais ingratas de jogar É o jungle e o suporte Porque praticamente são as duas funções Que tem que ficar atenta ao mapa Tem que ficar em todos os lugares E no caso do suporte Muitas vezes vira babado a DC Porque a DC pensa que é o Rambo Imortal, né? E aí morre direto Filhando o adversário E o jungle tem que ficar esperto Na selva dele Ficar esperto no próprio time Pra poder auxiliar E ficar esperto no time inimigo Pra ele poder se prender nos ganks, né? E aí umas coisas que surgiram, né? Os caras só baniram suporte Aí começou lá, né? Ah, os caras Põem naquela De que mina só joga suporte E pra lá Aí puxaram o histórico das mina Os personagens que foram banidos Suporte Aí os personagens que ela jogava Aí vem a coisa mais estranha Como montar um time Com cinco jogadoras Que somou no lane Mono lane já é um problema Ainda mais pro competitivo Mas geralmente O pessoal joga em duas, cara Vamos dizer Tem uma lane primária E uma lane secundária Eu vi minha experiência Hoje em MOBA, né? Jogando Arena of Valor E sendo hoje Partir também da Elysium Mesmo que eu fique na parte casual Que aí vai aprender muito E espero depois de jogar um competitivo Eu jogava muito de mid E quando eu ia jogar suporte Eu ia invertir Praticamente ali um drac E quando eu preciso Quebra um galho no mid Porque ainda tem uma noção No mid E de vez em quando Muito vez em nunca, né? Eu vou pra solo lane E todos os tanques Agora, as meninas Jogavam só de suporte O que é estranho O banheiro e suporte Acabou Desmontou o time delas E pelo que eu vi também, né? Uma das meninas principais Do time delas Assim, a mais forte delas Ela era a main de suporte Tipo, derrubou Derrubou o time Tem muita estratégia Em lembrar É torneio, galera Torneio Tá em jogo Não é só uma questão Ah, vou zoar Tem premiação Tem reputação Tem muita coisa E tipo, uma organização Óbvio Ela vai em torneio Porque ela quer o que? Sempre melhor Pra ela conseguir Melhores patrocínios Conseguir melhores vontades Para os seus jogadores Não é só pra querer visão Mas isso aí Eu achei bem interessante Também vocês comentarem Chegar no último tema Agora aqui O mais leve Que é a menina Alita Praticamente Podemos dizer Uma obra obscura No sentido de Acredito Poucas pessoas Conhecem No Brasil Eu conhecia Já de um tempo atrás Num esquema de Posting the Shell Talvez por eu ser Muito envolvido Com as coisas do Japão Desse cara mais novo Acabava conhecendo Umas coisas Saber que existe Às vezes não conhecer Mais a fundo Ali tu acabei Fazendo uma imersão Nessa preparação Pro filme Que foi bem legal Se você conferiu A matéria da biografia Viu que muita coisa bateu São a gente Que não desadaptaram E isso gente É algo Assim Obscuro No sentido Que é uma adaptação De anime e mangá Talvez muitos Do ondas Assim O público médio Do cinema Ele não sabe Ele olhou Pensou Ah, tem muita ação A personagem Legal Biga De associar mais O estilo Do gênero de filme De ação de super herói O que de certa forma Tá dentro E como eu fiz na resenha Também deixou o link Na descrição Tem muita similidade Com o Ghost in the Shell Na ideia Nas edições E tudo mais Mas segundo a Bruna O que ajuda É não ter A tinhosa Digo A Scarlett Johansson Que foi um pouco estranho Não sabia Da galera ser Meio contra ela Tem as treta Eu sei que ela faz Mas nunca vi Assim O porquê A galera odiava Tipo A Minec Fazia a personificação Do sonho Dos nerds Mas tudo bem O foco aqui Não é a Scar Então a Lita Foi muito bem E os números Podem parecer Batman Se a gente pensar Nisso Que é um filme Que não tinha Um público Grande Ele foi ocidentalizado E de uma forma Bem feita É muito bom Eu amo ter alguns números E eu acabei esquecendo Só de pegar Quanto que foi investido Para produzir o filme Mas eu coloco na edição Não queria editar muito o vídeo Mas vai ter edição Até para manter os vídeos rápidos Então A Lita Ela teve uma média Na avaliação dos fãs Em sites que vão De estrelas Máximo é 5 4,5 estrelas Sites com porcentagem 93% De aprovação Pelo centro As críticas Do Gito Especializado Tá cagada Mas honestamente Não tá dando mais Pra acreditar Em críticas Dos Gitos Profissionais Sendo que muitos Não têm diploma E se vai ter a curiosidade Da capa Miranha A bilheteria brasileira Teve No final de semana 324 mil Pelessegitadores Cinemas E um número bom também Não é bem agradável Nos Estados Unidos Como estreou no feriado No Dia dos Namorados Do Valentine's Day Arrecadou 8 milhões de dólares E no final de semana Completo de exibição Teve 41 milhões de dólares Baseado que geralmente Esses filmes são Entre 200 milhões 850 milhões de trantes Pra ser feito É uma marca até boa Quase um quinto Já foi recuperado Acredito que o filme Vai superar E o final Deixa a brecha A continuação Que seria muito bem-vindo O filme foi muito legal Sim No Brasil No Brasil Tive uma arrecadação De 6 milhões E se a minha memória Não está errada Acho que grandes filmes Da Marvel Teve um pouco mais Que o todo E disso Alguns teve 3 a 4 vezes mais Então Esse valor De 6 milhões Acabou sendo também Um valor bom Novamente naquilo Alita não é uma obra Super conhecida É diferente Por exemplo Dragon Ball Super Mas se Dragon Ball Super Seja uma merda Parece que o filme Do Broly Realmente foi bem feito E aí Dragon Ball Já é um nome Que é mais conhecido Que eu não conheço Seus pais Conhecem O código Que você fazia Quando era pequeno Vou dar um parente Menor Fala soltando Kamehameha Nos tios Nas vozes Enfim Tem mais público É uma coisa Por exemplo Sem seia Vai fazer mais dinheiro Porque são mais famosos Aqui Por exemplo Sailor Moon Se tivesse alguma coisa Era capaz também de ir bem Que teve um nome Que é uma fanbase maior Agora Alita não Uma fanbase menor E acredito que vai bem Pelo decorrer das coisas Eu gostei do filme Como eu falei No Twitter Foi muito bem feito A ação do filme Está de parabéns É um elenco Que tem gente conhecida Mas não tem estrelas Talvez Colaborou um pouco É curioso Que a Rosa Salazar Ela não aparece Praticamente Já que A cara da Alita É feita atualmente Isso também Talvez contribui Com aquele efeito Falando da Scar Então A personagem Dei boa vantagem E fica aberta Uma possibilidade De sequência Que talvez Despegue em todo O arco Completo Da história A história Completa Não é muito a fundo Mas como eu falei Muita coisa que eu botei Na biografia Apareceu Principalmente O Motorball Era um dos focos Do filme E as cenas Do Motorball São muito legais As cenas de luta São muito bem feitas A Alita Ela é muito bem criada E tinha uma questão Também do Uncanny Veil Porque se você Cria um robô Que ele tem A aparência humana Quanto mais humano Ele parecer Maior é a rejeição A ele Porque o fato De ele não ser Uma pessoa E que ele parece Uma pessoa Causa uma estranheza Na gente E a gente tende A rejeitar Então Além dos olhos Delas Ser algo Para remeter Anime E mangá Dar um diferencial Também ajuda A forma humana Dela Não ser Tão Humanizada Foi um negócio Muito bem feito Eu curti Se você assistiu Comenta aí O que você achou Se for possível Não Deixa sem spoiler Para quem ainda Não viu E espero que ele Estava muito bem E aí também Quero saber de vocês Se vocês acharam Desse formato De colocar mais De um tema No vídeo Já encerrar por aqui Que já está Em torno de uns Doze minutos Firmar na praia Já não sabia Que estava muito tempo Para fazer E eu falei Não Vai ter que ser agora Que vai dar certo Se você gostou Deixe seu curtir Se inscreva aí no canal Tente no sininho Para receber notificações Para os próximos vídeos E até um próximo vídeo Com algum tema aleatório Com algum gameplay Alguma outra coisa Que você já está acostumado Por aqui Falou E aí 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 E aí